Um e três da tarde é Betinho Nascimento, que vai chegar comigo ao vivo pra falar a história de um foragido da justiça que foi preso hoje aqui na região do Centro Varadouro de João Pessoa. Tá contigo, Betinho? Fala tudo! É isso, Anny Gomes. Esse homem foi preso hoje de manhã pela delegacia de crimes contra o patrimônio, né? Esse processo investigativo que levou à prisão esse homem, que é conhecido da polícia, ele já esteve preso e agora vai voltar pra cadeia. Ele realizava assaltos no Centro de João Pessoa, agora, e também já tem um mandado de prisão em aberto contra ele, também por conta de roubo majorado. Desde o ano passado, 2021, que tá esse mandado de prisão em aberto, expedido, e aí a delegacia cumpriu hoje esse mandado de prisão. Ele já está preso, está de posse da delegacia de crimes contra o patrimônio. E o delegado João Paulo Amazonas, que de fato realizou toda essa incursão contra a sua equipe, realizou a prisão dele hoje aqui em João Pessoa, no bairro de Varadouro. Já tá na carceragem da Central de Polícia, vai passar pela audiência de custódia, é um procedimento padrão, e deverá voltar para o presídio. Agora, respondendo por esses novos assaltos, roubos que ele estava realizando no centro da capital paraibana. Eu volto contigo. Obrigada, Betinho, menos um, saindo de circulação, ó, seguinte, 13 e 4, eu vou voltar com Poliana Sorrentino ao vivo, né, porque foi...